Nas festas de Natal, Ano Novo e agora no Carnaval, os estoques dos hemocentros e bancos de sangue de todo o país costumam ficar abaixo do normal. É que nesses períodos a procura é maior. Por isso um alerta. Antes da folia, que tal doar sangue a quem precisa? Um procedimento que pode causar um certo incômodo, mas que também pode salvar vidas, é o ato de doar sangue. Eu tenho familiares que às vezes precisam de sangue, que são doentes, aí às vezes eles precisam de uma transfusão de sangue para ajudar. Eu posso, eu prefiro ajudar. E durante a maior parte do ano, os hemocentros ficam assim. Mas quando chega a época de festas, o cenário muda. Os doadores desaparecem. No hemocentro aqui de Brasília, por exemplo, o número de doadores em época de festas cai cerca de 15%. Com o Carnaval, não é diferente. Por isso a recomendação é que as pessoas que querem e podem doar, façam isso antes de cair na folia. Segundo o gerente do ciclo de doação do hemocentro de Brasília, é justamente nessa época que os estoques de sangue são mais requisitados. Como é uma época onde a população está mais exposta, porque vai pegar estrada, vai sair para as festas, então a gente sempre pensa também de gerenciar o risco de a demanda pelo sangue estar aumentada. Ou seja, ter mais eventos que necessitam do uso do sangue. E tem gente que faz a festa do Carnaval na porta do hemocentro para chamar os doadores. Depois que sofreu um acidente, há nove anos, o marceneiro Lincoln Simas, que também é apaixonado por Carnaval, precisou e recebeu o sangue. Foi o que salvou a vida dele. Agora ele e o irmão doam alegria na porta do hemocentro. Uma forma de animar e convocar novos doadores. Vem pra cá, pessoal. Vamos doar. Eu já tive uma situação que eu precisei de sangue, né? E então, mais do que nunca, é uma retribuição que eu estou fazendo para esse evento. Segundo o Ministério da Saúde, quase 2% da população brasileira doa sangue regularmente. Mas o objetivo é aumentar o número de doadores, justamente para evitar a escassez em períodos festivos. A Organização Mundial de Saúde preconiza que de 1% a 3% da população seja doadora de sangue. Nessa faixa, você consegue organizar o seu sistema de sangue sem maiores tumultos, né? O Brasil já atingiu em torno de 1,8% a 1,9% da sua população doadora. A nossa meta é que cheguemos, no futuro próximo, a 2,2%. Aí nós teríamos bastante tranquilidade para enfrentar todos os períodos do ano. Então, nós teríamos bastante tranquilidade para enfrentar todos os períodos do ano.